Olá, meus queridos alunos da segunda série do Ensino Médio. Estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar sobre a geografia da fome no Brasil. Analisar algumas características do ponto de vista de um senso crítico, de um olhar para como vive a população. O que eu considero a pobreza, esse termo que é utilizado para designar parte da população brasileira. Então, é extremamente importante entender esses conceitos e, principalmente, conseguir estabelecer uma análise sobre o assunto, porque a ideia é mais do que você fazer a leitura de uma informação, de um gráfico, de um mapa, mas entender todos os processos que contribuíram para essas características da população do Brasil. Então, a aula é extremamente importante e vamos juntos pensar ali no objetivo da nossa aula. Entender como a pobreza se desenvolveu no Brasil e quais as consequências da pobreza para a população brasileira. Então, são dois momentos importantes. Como se deu o processo de ter população e uma determinada parte dessa população ser considerada pobre? Quando a gente usa esse termo, que características são analisadas para se chegar nesse termo. E também, o que eu tenho de consequências? Quando eu tenho uma população pobre, por que se chegou nesse nível? Quais são as consequências de tudo isso também? E aí, pensando nesse sentido, nós refletimos ali. Você sabe descrever o que é pobreza? Quando que nós usamos esse termo? O que ele significa? E também, quais as consequências da pobreza para a população brasileira? Consegue discernir e entender isso? Que consequências podem ter, ou pode ter uma população a partir dessa questão da pobreza ou da falta de acesso a algo que vai melhorar a sua condição de vida? Então, é muito importante pensarmos nisso. E aí, a gente traz ali uma definição. O que é pobreza afinal? Precisamos responder essa pergunta, analisar esse conceito para chegar depois na análise mais aprofundada de outras características que levam a essa classificação de uma população ser pobre ou ser considerada pobre. Então, nós temos ali. A pobreza é definida como a falta de acesso a serviços essenciais. Isso aqui é extremamente importante. Quais são os serviços essenciais dos quais a população não tem acesso que levam a essa classificação, né? Ou essa designação de que aquela população é pobre. Então, exemplo ali, saneamento básico, acesso, por exemplo, a coleta de lixo, a rede de esgoto, de água tratada. Quando a população não tem acesso a esses serviços, ela vai entrar numa linha ali de dificuldades. Por exemplo, a proliferação de doenças, outros fatores que vão acarretar daí na questão da saúde, por exemplo. Então, uma coisa vai levar à outra. Por isso que é importante fazer essa análise para entender como essas características vão influenciar em todo o processo. A educação, o acesso à educação, permite a formação do indivíduo e permite a ele uma preparação muito melhor para o mundo do trabalho, para desenvolver suas atividades, para ter acesso a uma renda que atenda as suas necessidades ali de melhoria e de qualidade de vida. A acesso à energia elétrica é outro fator importante também. E mesmo que a gente imagine que não, mas muitas pessoas no Brasil têm dificuldade de acesso a todos esses serviços ou não têm acesso a esses serviços. Se a gente pesquisar reportagens para aprofundar o estudo, a gente vai verificar que em algumas partes do território brasileiro ainda existem pessoas sem acesso à energia elétrica, ainda existem pessoas sem acesso ao saneamento básico ou mesmo à saúde e educação. Tudo isso vai gerar consequências para a população e vai tornar essa população pobre pela falta de acesso a todos esses serviços. Também, bens de consumo. Se a pessoa não tem acesso a eles, não tem uma renda que permita o consumo, é outra condição ali para se enquadrar nessa ideia ali no conceito de pobreza. Sobretudo, alimentos e bens materiais que são necessários para a manutenção da vida e condições básicas de vida. A restrição ao acesso, por sua vez, está ligada à renda individual ou familiar. A gente trabalha com o conceito de renda per capita, então aquela renda média por pessoa em um determinado período e em um determinado espaço geográfico. Quando que eu tenho essa característica analisada, eu vou ter ali uma possibilidade de verificar qual é a renda média da população. Mas eu preciso estudar de forma mais aprofundada porque há uma variação de uma região para outra relacionada à renda per capita. Algumas regiões a população tem uma renda per capita maior, outras menor. E ainda se eu analisar a renda da população de forma diferenciada, eu vou verificar que existem muitas pessoas que têm uma renda muito baixa e outras têm rendas elevadas. Então é um fator importante pensar também na questão da renda. E tudo isso, toda essa característica, esse conjunto de fatores vai levar ali à definição de pobreza. A ideia do saneamento básico ou da falta dele, acesso à rede de esgoto ou água tratada é importantíssimo, é prioritário para a população. Se essa população não tem acesso a isso, vai ter sérias dificuldades ali ou sérias consequências. A questão do acesso à saúde, que é importantíssimo para a manutenção da vida, da qualidade de vida, do desenvolvimento do indivíduo, da pessoa. A pessoa precisa ter saúde, ter acesso a todos os serviços de saúde. Também a questão da educação e da energia elétrica que nós falamos. A educação é essencial para o desenvolvimento individual e coletivo. A pessoa em si buscar formação e a sociedade como um todo estabelecer um nível de desenvolvimento muito maior e de qualidade de vida que estão diretamente relacionados com a educação. Então, importantes fatores ali. E agora eu quero que vocês façam análise, já que a ideia é analisar sobre essas características da população. Escreva sobre o que você entende ao observar essa imagem. Então, nós temos uma imagem aqui, uma charge, e você vai escrever o que você entendeu dessa imagem e associar ao que estamos estudando sobre a pobreza no Brasil. Então, façam a análise da charge e no retorno a gente analisa junto e coloca ali o que é possível ser respondido. Já voltamos. E aí E aí Voltamos com a correção da nossa atividade ou melhor com a análise do que nós observamos na imagem e o que é possível responder e relacionar com a questão da pobreza no Brasil. Então a partir do que a charge traz para nós ali, não te falei que o que é bom para os ricos é bom para nós? Então eles estão ali com alguma característica importante relacionada ao acesso ao alimento, ao acesso ao serviço, aquilo que nós falamos anteriormente. Então o que nós podemos colocar como resposta dessa análise, dessa imagem ali e do que os personagens colocam para nós? A imagem mostra dois cidadãos que estão em uma situação econômica ruim, sem acesso à renda, nem mesmo as necessidades mais básicas conseguem ser atendidas. Então eles estão ali marginalizados, se alimentando em uma lixeira, com as sobras de alguém, mencionando que estão se alimentando das mesmas coisas das pessoas mais ricas. Na verdade é uma migalha, é uma sobra, é um pouco de alguém que descartou e que eles... É a única maneira de acesso ao alimento que eles têm, é buscando infelizmente naquela condição precária. Então essa análise e relacionar isso com a questão da pobreza no Brasil, é entender que nós ainda temos pessoas que infelizmente estão nessas condições de não ter acesso nem mesmo ao alimento necessário para se manterem vivos, para manter a vida. Se eu não tenho acesso ao alimento, se eu não consigo me alimentar adequadamente, ingerir o mínimo necessário para o desenvolvimento do corpo, enfim, para manter ali uma qualidade de vida, a gente vai ter outros sérios problemas e que vão ser apresentados na população aí que é considerada pobre. Então uma análise bem importante, poderíamos analisar inclusive de forma mais aprofundada todo esse contexto, de relacionar como vive a população brasileira, pesquisar características de como são os modos de vida da população e relacionar com essa ideia de ter ou não acesso a produtos e serviços. E caracterizar então essa população como pobre. Aí a gente fecha essa ideia do conceito que nós trabalhamos no início da aula, mas é extremamente importante essa análise. E aí vamos pensar ainda dentro dessa ideia que a geografia traz de estabelecer qual parte da população é pobre, está dentro desse conceito e existe uma forma que é a chamada linha da pobreza, então para o estudo e para a classificação. Não que isso vá estabelecer uma diferença, mas é necessário entender o que a população precisa. Mais do que saber que temos a população pobre é verificar quanto essa população precisa para sair dessa situação. Então a análise tem que ir além desse conceito. E aí nós temos ali, o Banco Mundial trabalha com a ideia da linha da pobreza. Se utiliza de um conjunto de valores monetários para a identificação de indivíduos que vivem em condição de pobreza ou de extrema pobreza. Então além de classificar uma população ou de verificar que está na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Então é pobre ou extremamente pobre, porque não tem justamente acesso aos serviços básicos e mínimos para manter uma condição de vida aceitável. O indicador, esse indicador que define tudo isso é chamado de linha da pobreza, linha de pobreza. Atualmente ele é considerado extremamente pobre, o indivíduo que vive com menos de 1 dólar e 90. Então o que representa ali em torno de 10 reais e 80 centavos. É extremamente pobre. O indivíduo não consegue viver e manter o mínimo de condição de vida tendo um valor desse aqui por dia. Para sua alimentação, para o estudo, para a manutenção da sua vida, para o acesso a serviços e produtos. Então analisando dessa forma, o próprio Banco Mundial estabelece ali uma linha que definiria quem é pobre, quem é extremamente pobre. A partir do que o Banco traz para nós, do que o Banco Mundial traz para nós. E os fatores que influenciam nessa questão da linha da pobreza. Então nós temos ali os fatores político-legais. O que vai influenciar para que aumentem os índices de pobreza, por exemplo, em um determinado país? A corrupção e a deficiência do sistema democrático, que não permite o acesso, inclusive, das pessoas aos serviços necessários para a manutenção da sua vida. Fatores econômicos. Sistema fiscal inadequado, pouco investimento social. Se não há um investimento social, provavelmente essa população terá dificuldades ali de acesso a serviços e, portanto, de qualidade de vida e vai se caracterizar como uma população pobre. Fatores socioculturais também influenciam nessa questão. Baixa instrução, que está relacionada com aquela ideia de educação. Discriminação social. Exclusão social. Crescimento muito rápido da população. Quando há uma explosão demográfica, os serviços básicos não crescem na mesma velocidade. E aí parte da população pode ficar sem atendimento necessário de saneamento, de saúde e de educação. E isso vai se refletir na questão da pobreza de um determinado país. Fatores naturais. O que naturalmente pode influenciar nessa questão da pessoa não conseguir desenvolver uma qualidade de vida? Os desastres naturais, os climas extremos ou as doenças são fatores que influenciam nesse sentido. Então, bem importante a gente pensar. O que vai determinar uma linha de pobreza da população de um lugar são características como essas que a gente está tratando aqui. E ainda nós vamos ter ali os problemas de saúde, que é um fator que faz um sentido muito grande quando eu analiso a questão da pobreza. Um dos mais importantes. O que nós vamos ter ali? A adição a drogas ou alcoolismo, doenças mentais, doenças decorrentes de falta de saneamento ou orientação, deficiências físicas. São alguns fatores ali, algumas questões de saúde que dificultam o desenvolvimento de uma vida com qualidade da população. E aí tudo isso se reflete naquela definição de pobreza ou de linha da pobreza. Fatores históricos, então, algumas formas de desenvolvimento das políticas dentro de um território. No caso aqui nós trouxemos exemplos do colonialismo e de um passado de autoritarismo político. Podem ser fatores que também dificultam o acesso da população a produtos e serviços. E, portanto, estarão classificados ali dentro da ideia de linha de pobreza. A insegurança, como guerras, genocídios ou crimes, também elevam esses índices. Vejamos que são várias características, que não é um único fator, mas um conjunto de fatores que levam a essa condição. Uma sociedade que tem uma série de problemas vai acarretar em falta de acesso a serviços essenciais pela população e, portanto, aumentar a pobreza num determinado território. Então, são fatores bem importantes de serem analisados. E aí, historicamente, pensando na questão da pobreza no Brasil ali, é marcada pelo processo colonial, com uma sociedade composta por classes desiguais. Algumas pessoas com acesso a muito de serviços e tudo mais, e outras pessoas com pouco ou nenhum acesso a essas características. Desde o alimento, como nós vimos na charge anterior, até outros fatores importantes para tirar a pessoa dessa situação de pobreza. Uma pequena parcela da população podia ser considerada rica, sendo a sociedade brasileira do período composta majoritariamente por pessoas pobres ou miseráveis, usando toda essa análise, esse contexto que nós trabalhamos ali. A abolição da escravidão no período aprofundou as desigualdades. O que era para ser algo positivo acaba aumentando ainda mais as desigualdades, deixando os libertos à própria sorte, sem qualquer tipo de amparo estatal. Então, a pessoa era libertada da escravidão, no entanto, não recebia aquilo que era necessário para conseguir desenvolver sua própria vida com autonomia, e aí você tem ali um aumento dessa desigualdade, dessa característica. É muito grave e importante a gente pensar. Agora vamos partir para a análise de um gráfico. Então, vocês vão escrever ali quais os índices que demonstram a extrema pobreza no Brasil para o Banco Mundial. Em qual década, de acordo com a tabela, o Brasil teve os piores índices. Então, façam a análise ali e verifiquem como podem responder que nós voltamos em seguida com a correção. Se inscreva no canal. Retornamos com a correção ali do exercício, a análise que fizemos, considerando o gráfico que trazia alguns índices para nós. Então, a pergunta ali é quais os índices que demonstram a extrema pobreza no Brasil para o Banco Mundial e em qual década, de acordo com a tabela, o Brasil teve os piores índices. Então, o que nós temos ali? Para o Banco Mundial, o indicador é a linha da pobreza. Atualmente, é considerado extremamente pobre o indivíduo que vive com menos de 1,90 dólares ou 10,80 reais. Então, isso segundo a classificação do Banco Mundial. E de acordo com a tabela, o Brasil atingiu os piores índices em 2008 em termos de pobreza. Tem alguns fatores específicos que também podem desencadear essa situação. A falta de emprego, geração de emprego, em função de alguma característica específica de um dado momento, levará a essa situação. E aí nós temos ali os índices de pobreza no Brasil. Os estados mais pobres se concentram nas regiões norte e nordeste do país, de acordo com as informações do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, que reúne dados da pesquisa nacional, da PNAD, né? Sendo que o Maranhão é o estado que concentra a maior porcentagem de pessoas vivendo na pobreza. Então, há uma concentração em determinadas áreas do Brasil de pessoas que vivem em situação de pobreza. E aí são todos aqueles fatores que nós relacionamos anteriormente que vão influenciar nessa característica, nessa dificuldade da população para o desenvolvimento, para a qualidade de vida e aí classificando ali a questão da pobreza. Aqui alguns municípios que estão ali muito aquém, né? Em relação a atingir uma qualidade de vida, a população ter acesso a produtos e serviços básicos, de acordo com tudo que a gente relacionou, e aí a gente verifica que muitos deles, ou boa parte deles, estão na região nordeste. O olhar que temos que ter é a necessidade de um investimento maior em uma determinada região para que essa população saia dessa condição de pobreza e consiga atingir índices de desenvolvimento mais elevados. É importante pensar nesse sentido. E uma situação específica que pode levar ou desencadear altos índices de pobreza como o caso do coronavírus, que contribuiu, infelizmente, para o aumento da pobreza. A pandemia do coronavírus trouxe preocupação com relação ao aprofundamento das desigualdades e da má distribuição de renda no país. Se isso já era um fator preponderante, ele se acentua com a questão da pandemia. Uma estimativa do Banco Mundial colocou o Brasil entre os países cuja população é mais atingida pelos efeitos aí do Covid-19, né? Estudos que contabilizam 14 milhões de brasileiros passando a viver em condição de pobreza. Então é um fator que afeta muito a questão da qualidade de vida da população e, portanto, coloca um número maior de pessoas na classificação ali da pobreza, né? Por não estarem conseguindo ter acesso ao mínimo de serviços ou de geração de renda, de trabalho. E tudo isso se reflete na própria condição, no modo de viver daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. E aí, mais uma análise para que vocês relacionem ali. Liste as principais causas da pobreza no Brasil e o nome de quatro estados brasileiros em situação de pobreza. Então, façam uma análise verificando a informação ali do mapa. O que vocês têm? Vocês têm algumas informações e dentro do que nós trabalhamos ao longo da aula, façam a resposta e nós voltamos em seguida para corrigir. Música 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 Voltamos ali para a correção da nossa atividade. Então, a partir do que nós estudamos, onde nós vamos ter características mais acentuadas de pobreza no Brasil, falamos da região Nordeste, e aí vamos pensar na resposta juntos ali. Então, os principais fatores que influenciam na pobreza no Brasil são fatores políticos, econômicos, socioculturais, todos aqueles que a gente tinha relacionado e estudado em detalhes cada um deles. Então, esse conjunto de fatores vai acentuar as diferenças e vai, infelizmente, levar muitas pessoas a viver em situação de pobreza. E aqui nós temos alguns estados e municípios, né, onde esses índices são elevados no Brasil, como Cacimbas na Paraíba, Roteiro em Alagoas, Olho d'Água Grande também em Alagoas, e Mataracá na Paraíba. Então, são alguns exemplos ali que nós podemos citar dessas características da pobreza. Importante a gente retomar esse assunto pensando o que desenvolvemos ao longo da aula. Uma reflexão, uma análise da pobreza no Brasil, da geografia da pobreza. A ideia de como está distribuída essa característica no território brasileiro. Isso é importantíssimo para entender outras características relacionadas à população. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre o assunto. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.